A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu errei, hoje eu sei Não se fere quem quer bem Que minhas preces te alcance Por todo lugar Voa, voa, vá buscar Em teus caminhos se encontrar Em teu sorriso o motivo De viver em paz Voa, voa, vá buscar Em teus caminhos me encontrar Em teu sorriso o motivo De viver em paz Voa, voa, vá buscar Em teus caminhos se encontrar Em teu sorriso o motivo De viver em paz Bem te vi Bem te quis Faz as partidas Me impede De te acompanhar Em teus caminhos se encontrar Em teus caminhos se encontrar Em teus caminhos se encontrar